A ABRAP é a primeira associação mundial de persianas de todos que compõe os principais fabricantes do país. E o Brasil é o primeiro país do mundo a criar essas normas técnicas da BNT. Qual a importância disso tudo, Lauro? A importância é atendermos a uma exigência legal e principalmente defendermos os direitos do consumidor. Garantia do produto, durabilidade e principalmente segurança. Então você, consumidor final, ao decorar a sua casa, exija as persianas e todos que estejam dentro das normas da ABNT. E o fabricante que quiser participar, Lauro? Será muito bem-vindo. AbrapBrasil.com.br Abrap!